Música Pirapora vai sediar no próximo mês um grande intercâmbio cultural. Será realizado no município o Festival Internacional do Folclore, que vai reunir grupos folclóricos de vários países. O evento começa no dia 15 de maio e faz parte da programação do Centenário de Pirapora. No Festival Internacional do Folclore, os piraporesses vão mergulhar na cultura de vários povos. Na cultura da Índia, com seus mistérios, tradição, força do olhar do seu povo. O Chile, com sua ancestralidade indígena e europeia e cultura andina. O Senegal, com seu colorido e força. Colômbia, com grande diversidade musical e cultural. E no país vizinho do Brasil, o Paraguai. Culturas diferentes que brilharão no palco montado em Pirapora para o festival. Desde o início do ano passado, a gente vem fazendo contato com Montes Claros, que é o detentor do projeto do Festival Internacional do Folclore aqui no Brasil. E fechamos, felizmente. O prefeito Varmino fez questão que esse evento acontecesse aqui. E, graças a Deus, estamos aí trazendo o Festival Internacional do Folclore mais uma vez até Pirapora. Mais uma vez, porque em 2006, grupos de vários países estiveram em Pirapora, participando desse grandioso intercâmbio cultural. E foi um show inesquecível para o público. Agora, a oportunidade se repete. Vamos estar recebendo aqui cinco países. Vamos estar recebendo o grupo folclórico da Colômbia, um grupo folclórico da Índia, um grupo folclórico do Paraguai, um do Senegal e um do Chile. Além da apresentação dos Abelê. Então, vamos ter uma festa aí que todos já conhecem, porque já estiveram aqui uma vez, há quatro anos atrás. Uma festa lindíssima, uma festa colorida, onde a gente vai estar convivendo e aprendendo sobre essa cultura de outros países. E tenho certeza que, mais uma vez, vão nos encantar. Assim como o Zabelê encanta esses grupos lá de fora. O Zabelê é um grupo parafolclórico de Pirapora. Criado por Mariângela Diniz, impressiona em suas apresentações pela técnica Figurino Criatividade, grupo que tem presença garantida no Festival Internacional de Folclore em Pirapora. Duas noites, dias 15 e 16, a gente vai fazer como fizemos a outra vez, vai ter um desfile pelas ruas, chamando o povo para as apresentações, no dia 15, durante o dia, no dia 15, à noite, já vai ter apresentação e no dia 16 também. No dia 15 e dia 16, está aí. Agende, aberto ao público, vai ser na área de eventos em frente à Praça dos Cariris, onde vai montar toda a estrutura para apresentação. E haverá ainda no Festival, área reservada para idosos e pessoas com necessidades especiais. E no mais é curtir, dia 15 e 16, a área de eventos, a partir das 19 horas, vamos ter lá mais uma vez o nosso Festival Internacional do Folclore. FIM 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 Legenda Adriana Zanotto